Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. Fala galera, o que eu quero mostrar aqui pra vocês hoje é algo que há muito tempo eu quis mostrar. É esta ilha. Eu estou aqui numa ilha deserta, no meio do rio, entre o Pará e o Amazonas. Ela fica do lado do Pará, que pertence ao município de Faro. Ali é o Pará, que vocês estão vendo, é o lado do Pará. E ali do outro lado é o Amazonas. Ali é a famosa Serra Espelho da Lua, uma serra de muitas lendas que o povo conta. E aqui eu estou nesta ilha aqui, a ilha do Barbosa, também é uma ilha de muitas lendas que o povo conta, o povo antigo, que conta que aqui aparece cavalo, aparece sereia. Mas eu estou sozinho aqui até agora e não vi uma sereia. Mas é essa aqui pessoal, a ilha. é uma ilha muito bonita, é uma ilha deserta. Como vocês podem ver, ela é bem pequenininha. E ela fica no meio do rio, do rio Nhamundá. E ela pertence ao estado do Pará, que fica no município de Faro, oeste do Pará. Aqui é meu barquinho. Eu sempre tive vontade de vir aqui esta época, porque eu moro em Belém do Pará. E esta época eu estou aqui, eu sempre tive esta vontade de vir aqui, fazer este vídeo para postar aí no canal, canal novo. Estou postando o vídeo agora. E há muitas coisas bonitas que tem que ser mostrado aqui, povo aí que assiste este vídeo, compartilha, curta o canal, se inscreve. Compartilha, curta, se inscreva no canal. E aqui nós estamos, no meio do rio Nhamundá, na ilha do Barbosa. Esta maravilha aqui que Deus nos deu, Deus nos presenteou com esta natureza perfeita, bem bem. E aí fica o meu sítio, logo ali. E é isso aí, hoje 13 de setembro, dia ensolarado, dia nublado, acredito que vai dar uma chuva. Hoje 13 de setembro de 2023, aproximadamente, às 11 e 17 do horário do Pará, estou gravando este vídeo. É isso aí, galera. Curta, compartilha, inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.